mais, porque hoje estou na presidência, tive que tomar a função. Então o que eu quero dizer ao vereador Laíri, que a TV Mossoró é uma prestadora de serviço dessa casa. O jornal Mossoróense é um prestador de serviço dessa casa. A 93 é um prestador de serviço dessa casa. E nunca recebi um elogio. Era, né? Porque o senhor cancelou o contrato hoje, né? Porque não recebeu elogio. E eu, há muito tempo... O contrato, presidente, é para divulgar as atividades da pandemia, não é para te elogiar. Não, presidente. Há muito tempo eu vinha aguentando, se você abria numa coluna de um jornalista que existe no Mossoróense, todo dia ele bate em mim. E eu vinha... E a divulgação está atacando. E ele é para pagar a divulgação. Excelência, está muito nervoso, você. Não, o senhor está dizendo para quem equipar os veículos de comunicação, porque quem é que vem hoje aí? Não é pela prestação de serviço. Cliente meu, cliente a gente cuida, a gente não bate, vossa excelência. Ah, desculpa, o senhor quer que eu rasteje e lhe adule. Cliente a gente respeita. Eu vi ontem um... Quero terminar aqui? Eu vi ontem um jornalista dessa cidade e disse... Cliente a gente... Zela. Senhor presidente... Cliente a gente... Me passa a gente, eu passo a... Vamos encerrar a discussão. A excelência te deixaram encerrar, a excelência fala, o vereador Laíri falou, me atingiu. Está muito pessoal, está muito pessoal. E eu estou... Quem levou pelo pessoal foi o vereador Laíri. Quem é que não sabe que o jornal Mossoróense... Todo dia bate em mim hoje. Sabe quando eu dei? Sete meses. Sete. E eu passava lá... Por isso que o senhor cancelou. Sete. Sete meses. Aí, assuma aí. Por isso que o senhor cancelou. Então, eu, inclusive, conversei com o Laíri, que os vereadores estavam sentindo atingido. Não, conversou não. Nessa casa. Não, atingi não, porque o vossa excelência nunca mais... Não, o senhor não conversou com isso. Vossa excelência não quer... Faz três ou quatro meses que o senhor nem me deixe de falar. Vossa excelência não quer nem conversar com ele. Não, tem blog, tem jornal. Não, eu quero aqui dizer o seguinte. Então, tome as providências, vossa excelência. Quem presta só não deve dar uma grima. Quem pode obedecer quem tem juiz. Agora, eu vou levar isso. Eu vou cancelar o contrato com o jornal Mocional, isso porque tem grima que é nele. Mas o jornal divulga as coisas na Câmara. Certo. O pagamento é pela divulgação da prestação de serviço. Mas ela, presidente da Caixa Caixa dos Vereadores, pelo menos tem que ter o respeito. Não é do lado, não. Todos têm. Não é do lado, não. Mas eles têm que agradar, não é? O excelência está atingindo toda hora o regimento, aí cobra de regimento. Aí vai, vai ler, pega aqui. É uma merda que o senhor fala, por quê? Excelência. Excelência. É por isso que às vezes eu não tenho condições. Realmente, vossa excelência foi muito claro quando disse. Vossa excelência não tem condições de presidir. E eu acho que eu não tenho. Nesse tipo de comportamento. Eu não tenho o mesmo, não. Por isso que muitas vezes...